Quanto é doce, quanto é bom No mundo é encontrar alguém Que nos junte contra o peito Quem nós chamemos mãe Vai-se a tristeza ou desgosto Vai-se um ponto na tormenta Quando a mãe nos dá um beijo Quando a mãe nos dá um beijo E embora... Corta, espera, espera, espera Corta Eu já vi-te Agora, outra vez Quanto é doce, quanto é bom No mundo é encontrar alguém Que nos junte contra o peito Quem nós chamemos mãe Vai-se a tristeza ou desgosto Põe-se um ponto na tormenta Quando a mãe nos dá um beijo De mãe nos acalenta E embora seja ladrão Aquele que tenha mãe Lá tem no mar e da luta Dar-nos afastos de alguém E embora seja ladrão Aquele que tenha mãe Lá tem no mar e da luta Dar-nos afastos de alguém Aquele que não se dá um beijo Aquele que não se dá um beijo Aquele que não se dá um beijo Legenda Adriana Zanotto